A tanta alegria de estarmos juntos, participarmos uns com os outros, dessas alegrias que nos envolvem, as famílias crescendo, os meninos sorrindo ao redor, a gente sente assim nessa casa acolhedora, um encanto de a gente ver como que Deus é bom, que faz tudo isso nessa graça, nesse amor. Então isso para nós é uma alegria muito grande e pedimos ao Pai do Céu que seja sempre essa força em todos nós, para nós continuarmos a nossa vida nesse encontro festivo que enche o nosso coração de alegria. Pai nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair de interação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa, a pimenta está pegando mesmo. Aniversário de esfarel, isso é uma bondade. Um filhinho que nasce assim e depois cresce, corajoso e forte, e com um sorriso brilhante que alegra todos, isso foi muito bom. Amém. 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 Amém.